Muito boa tarde a todos, vamos reiniciar a última palestra de encerramento, aula magna do ministro Fachin, no seminário sobre direitos humanos como avançar. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o ministro, porque obviamente o currículo não precisa da menor explicação, fala por si só. Boa tarde a todos e a todas, cumprimento o doutor Renan Miguel Saad, ilustre procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, em nome de quem agradeço a acolhida aqui na Procuradoria, cumprimento a organização deste evento e de modo especial ao professor doutor Carlos Edson do Rego Monteiro, estimado amigo, e que agora está como procurador-chefe do Centro de Estudos Jurídicos desta Procuradoria e em breve assumirá a direção da Faculdade de Direito da UERJ para a alegria de todos nós. Quero cumprimentar a todos os presentes que aqui se encontram, doutor Daniel Bucar, procurador-geral do município do Rio de Janeiro, doutor Paulo Iotti, que esteve no painel, na conferência pela manhã, e me permito também cumprimentar em nome de todos os presentes, o professor Anderson Schreiber, estimado amigo, que fez chegar o convite para participar deste evento. Quero dizer que me sinto muito feliz e honrado de estar aqui, quer por rever amigos, quer porque o tema que está nucleando este seminário é, por assim dizer, a questão da contemporaneidade. Os direitos humanos e os direitos fundamentais certamente estão no núcleo das preocupações, quer do presente, quer daquilo que temos como legado do passado, quer do que se pode construir como um horizonte de por vir. Eu trago uma reflexão que vou lhes apresentar para procurar dar conta de como vejo no quadro atual a configuração dos direitos humanos dentro do ordenamento jurídico brasileiro e migrando desta localização para algumas reflexões sobre o tribunal que eu integro nesses últimos oito ou nove anos e quais são os desafios que vejo como desafios centrais na proteção dos direitos humanos e direitos fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, é uma reflexão prospectiva, ou seja, aqui nós nos valemos dessa ideia de que o presente, nessa reflexão, nos valemos da ideia de que o presente é a síntese de múltiplas determinações, ou seja, para diagnosticarmos, fazer o que os médicos chamam de anamnese, né, quando vamos ao médico ele vai nos perguntando todos os sintomas, ou seja, para diagnosticarmos o presente, é fundamental que nós também tenhamos em conta aquilo que se apresenta como um legado. E, neste sentido, numa sociedade ainda injusta, desigual e discriminatória, como é a sociedade brasileira, o legado está marcado por um conjunto de circunstâncias que nós não podemos esquecer. E, tomando em conta, portanto, essa ordem de ideias, é que entendo se possa refletir, tomando como locus o controle de juridicidade que o Supremo Tribunal Federal realiza, tendo a ele incumbida a missão, conforme está na Constituição, de guardar principalmente a Constituição, colocando, desde logo, nítida a percepção que temos que, em matéria de direitos humanos e fundamentais, guardar a Constituição não significa apenas fazer controle de constitucionalidade. Significa também, e isto não é um avançar do Supremo sobre outras competências, isto é decorrência de norma expressa do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula de abertura para tratados e convenções internacionais, portanto, há de fazer parte também da pauta do Supremo Tribunal Federal, e felizmente, cada vez mais faz parte, o controle de convencionalidade. Portanto, é neste bloco de uma compreensão multinível que a nossa reflexão prospectiva para a proteção dos direitos humanos e fundamentais do Brasil se assenta. Por isso, lhes digo que, em meu modo de ver, é a Constituição do Estado de Direito Democrático no Brasil que cria as instituições destinadas a concretizar os direitos humanos e fundamentais e que, ao mesmo tempo, partilha o poder para evitar o arbítrio e ainda, simultaneamente, o descentraliza para que os direitos humanos e fundamentais possam efetivamente chegar aos rincões em que vivem brasileiras e brasileiros. Por meio desse desenho, cuja efetividade ainda reclama uma densidade maior, as instituições brasileiras partem dessas premissas que formalizam a configuração republicana de governo e, a partir delas, na administração, na legislação e na jurisdição, são vertidas, entre avanços e recuos, entre cícios e diástoles, são vertidas em ações concretas. Também são as instituições do Estado de Direito Democrático que transformam as práticas federativas, territorializadas, em fenômenos políticos de diferentes alcances, permitindo que experiências democráticas possam ser testadas. É assim a Constituição que normatiza os princípios que conduzem ao adequado funcionamento das instituições, garantindo com força obrigatória e vinculante o tratamento não discriminatório, a garantia das terras e dos direitos dos povos indígenas, o direito à educação, o direito à saúde, à seguridade social, à autonomia universitária, o direito à vida e à segurança, especialmente à sociedade livre da violência, inclusive da letalidade policial, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à liberdade religiosa, o direito à propriedade e à redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. Esse é o largo programa da Constituição Republicana do Brasil dos dias correntes. Como se vê, para que isto tenha efetividade, há grandes desafios na jurisdição constitucional dos direitos humanos e fundamentais, o que se revela uma missão plural, complexa e multinível. Com isso, queremos dizer que é uma missão mediada por relações interconstitucionais de concorrência, ou seja, de convergência, às vezes de justa posição e de conflitos entre vários poderes constituintes no mesmo espaço político. O que significa, abrindo aqui uma notinha de rodapé mental, o que significa que a disputabilidade de sentidos, ou seja, o dissenso, é próprio dessa ambiência. E, portanto, muitas vezes, quando nós, eventualmente, nos assombramos com alguns supostos choques entre os poderes, na verdade, o que está havendo ali é uma disputa de um dado significado, de um determinado significante que integra o discurso normativo de índole constitucional. Por isso, acresço que a teoria da interconstitucionalidade é problematizada pela articulação entre as diversas ordens constitucionais e as diferentes constituições materiais, bem como a reafirmação contínua de poderes constituintes com fontes e legitimidades diversas. Tudo isto, estas afirmações, certamente, são congruentes com as lições de constitucionalistas que já se tornaram clássicos, e para citar dentre eles, o que, de um modo geral, nós recorremos, é o professor Gomes Canutilho. Acresso dizendo que, muito embora seja nítido que as constituições desceram do castelo para a rede. Essa é uma expressão do professor Canutilho. As constituições desceram do castelo para a rede das normas constitucionalizadas nacionais e das normas convencionais internacionais. Ou seja, a ideia do castelo da constituição que era uma carta política de organização do Estado. A constituição deixa de apenas organizar as instituições do Estado, mas ela também se dedica a ser fonte jurígena da regulação das relações sociais em geral. Portanto, dos direitos de personalidade, dos direitos individuais fundamentais e assim por diante. Nada obstante, a constituição assim tenha, portanto, entrado nesta dimensão verticalizada e capilarizada, o que, aliás, deu em sejo a todo o fenômeno da constitucionalização que nós observamos, especialmente no Brasil, da segunda metade do século XX para cá, mas não houve, a rigor, uma mudança ontológica no conceito de constituição, mas a constituição passou a ser funcionalmente, constantemente desafiada por novos paradigmas. Há três, pelo menos, paradigmas importantes para todos nós que estudamos a teoria constitucional contemporânea. A interculturalidade, a interparadigmaticidade e a intersemioticidade. São três desafios, a dimensão intercultural, ou seja, essa dimensão plurívoca dos conhecimentos e dos saberes, a dimensão que também faz dialogar paradigmas e, obviamente, uma dimensão que está no campo do direito como a expressão da linguagem, uma expressão de um discurso normativo vinculante e, portanto, que também desafia os signos próprios do saber da semiótica. Por isso, um desses significantes é o Estado-nação, que é ressignificado e é conformado por fatos e fenômenos, ou seja, por dados espaços temporais, contendo nele pressupostos éticos, sociais e culturais. Por isso, a Constituição que atualiza o conceito de Estado-nação, na verdade, o faz na exata medida que funcionaliza a sua própria dimensão normativa. Recupera a ideia de que o Estado-nação existe para o ser humano e o poder nele exercido deve estar dirigido e limitado pelos direitos humanos e fundamentais garantidos, tanto na ordem interna quanto na ordem internacional. sob pena de esvaziar-se em conceito anacrônico e estéreo. Isso significa, portanto, que um tribunal constitucional para compreender essa dimensão finalística, teleológica e funcionalizada do Estado-nação, não aplica apenas os compromissos protetivos da ordem interna, mas também os compromissos protetivos que na ordem internacional o país se comprometeu a respeitar. E assim emergem os pactos internacionais de direitos humanos e fundamentais. A exemplo, a Carta Europeia e Direitos Humanos, a Convenção Interamericana e Direitos Humanos, estes e tantos outros concretizam e dão mais força a esta noção reformulada de soberania, pois que do ponto de vista da teoria dos direitos humanos, a soberania não está mais definida pela limitação ao poder do Estado-nação, mas sim pela diligente atuação dos poderes internos desse Estado em direção à concretização de tais direitos. Por isso, com todo o respeito às formulações teóricas que vão em uma outra direção, eu entendo discutível a constatação de que o Estado conchonal contemporâneo estaria em declínio. Sustenta-se que o Estado estaria em declínio por conta de um crescente esvaziamento de suas forças tradicionais soberanas. E esse crescente esvaziamento alguns até mesmo colocam como indicador a diminuição da capacidade bélica do Estado defasada em face aos avanços tecnológicos. Tenho para mim que soberania contemporaneamente não deve ser avaliada pela força dos exércitos, mas sim pela força das pautas culturais e institucionais influenciadoras de práticas genuinamente comprometidas com a proteção dos direitos humanos e fundamentais e, portanto, com os tratados e convenções globais e extraterritoriais. A legitimidade para o exercício da soberania do Estado, nesta compreensão que lhes trago, passa a ter na Constituição a mais importante e forte aliada, porque esta, ao conter os anseios do povo que a constituiu como patamar normativo máximo, congrega e acomoda em sua pluralidade uma dupla dimensão. A Constituição é ela mesmo, o povo democraticamente representado por meio de um discurso normativo imperativo e vinculante inclusive aos magistrados e, em segundo lugar, ela é também a comunidade política detentora do poder desse renovado Estado-nação. Por isso, o conceito que se nos afigura coerente falar contemporaneamente é de uma soberania cidadã focada na autodeterminação do ser humano que conduz no âmbito de uma sociedade internacionalizada a ações dirigidas para a concretização de diretrizes e políticas públicas pautadas na autodeterminação de cidadãos e cidadãs que têm o direito de serem livres e iguais, portanto, sujeitos plenos de direitos humanos e fundamentais, protegidos tanto pela ordem jurídica internacional quanto pela ordem jurídica internacional e, portanto, supranacional. É nesse contexto que nasce e se desenvolve o Estado de direitos humanos e fundamentais, trazendo como consequência a necessidade de que seja traduzido, não apenas na literatura jurídica, mas especialmente no Brasil, esse Estado de direitos humanos e fundamentais há de ser traduzido na prestação jurisdicional, o que corresponde a dizer que o grande desafio da jurisdição constitucional brasileira, exercida de modo concentrado e simultaneamente difuso pelo Supremo Tribunal Federal, é transformar o Supremo Tribunal Federal em Supremo Tribunal de Direitos Humanos e Fundamentais. Para isso, o primeiro passo é desafiar o conceito de transterritorialidade, é que os direitos humanos e fundamentais merecem reconhecimento e proteção numa organização espacial livre dos limites tradicionais do território nacional relacionado ao antigo conceito de Estado ou nação. O ponto de vista territorial se apresenta como uma categoria analítica, cuja definição sob a perspectiva de um processo em devir, portanto, nós estamos, como se diz, amachã, estamos a caminho, nós estamos caminhando nesse sentido, é um processo em devir, em vir a ser, revela-se esse processo urgente, sob pena de desnaturação das conquistas já alcançadas em matéria de proteção dos direitos humanos. O lugar da declaração, da garantia e do controle de aplicação dos direitos humanos, portanto, não pode estar limitado a um território confinado e atrelado ao conceito clássico de território do Estado-nação, pois a transterritorialidade é medida que se impõe para que se possa alcançar a máxima efetividade desses direitos. Somente na medida em que a concretização de tais direitos estiver transversalmente implementada em diferentes esferas territoriais, ou seja, numa formulação espacial desterritorializada ou transterritorializada é que se poderá daí então no futuro considerar cumprida a promessa de sua plena eficácia. Os direitos humanos e fundamentais, portanto, nessa perspectiva transterritorial, rompem os limites físicos de suas adversidades, ganhando a força inibitória necessária ao cumprimento de sua função no âmbito dos ordenamentos nacionais, internacionais e transnacionais contemporâneos. Somente a partir de uma visão assim, entendo, será possível compreender esses direitos em suas múltiplas dimensões. As políticas públicas humanistas, as normas de internalização dos direitos humanos e fundamentais, o Brasil, como sabem, tem um procedimento próprio da internalização dessas normas, bem como as decisões judiciais transconcionais, exemplo, Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que se discutem problemas de aplicação de direitos humanos, somente cumprirão suas funções num ambiente institucional que comporte coordenação de expectativas transterritoriais, pois a concretização e máxima eficácia dos valores e bens resguardados pelas normas de direitos humanos depende de uma confluência coordenada de políticas, projetos e ações transterritoriais, os quais podem não estar limitados a uma territorialidade específica. Sobre isso, aliás, há um trabalho que me permito mencionar de um colega, já que eu estou na Procuradoria, vou citar um Procurador de Estado, nosso colega da Procuradoria de Estado do Rio Grande do Sul, José Luiz Bousan de Moraes, que tem um trabalho específico sobre a dimensão transterritorial dos direitos humanos, é uma obra já de algum tempinho, um livro de 2002, publicado pela Livraria do Advogado Editora. O professor Bousan alerta que não há como no ambiente da pragmática jurídica esquivar-se da análise da implementação de direitos humanos e fundamentais que levem em conta ou levem em consideração outro fenômeno que não seja a reterritorialização geográfica e subjetiva de suas características. Por isso, se há um esforço teórico, metodológico, político e institucional no sentido de levar a sério a garantia e a efetividade dos direitos humanos e fundamentais, tal esforço tem que assumir a transterritorialidade como premissa da vontade normativa dos direitos humanos. Portanto, a sua concretização impõe a busca de métodos, ou seja, caminhos que facilitem a fruição e a consolidação desses direitos, não em abstrato, mas na vida concreta das cidadãs das cidadãs e dos cidadãos das diversas nações. A premissa que aqui compartilho é de que a abertura da argumentação concretizadora, ou seja, esse esforço interpretativo para um ideal cooperativo de reconhecimento e consolidação dos direitos humanos e fundamentais, essa abertura permite chamar à colação o debate sobre os chamados, sobre os denominados diálogos judiciais transnacionais, que nós, de um modo geral, na faculdade, no curso de Direito, conhecemos por Direito Comparado. Aliás, Clóvis Bevilacqua, para citar um civilista, era professor de legislação comparado. Portanto, e hoje, mais modernamente, cuida disso em boa medida a própria história do direito. Mas, como, obviamente, sabemos todos, há muitas vozes que se colocam contra o método comparatista. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, havia um justice Antonin Scalia que bradava contra a aplicação ou mesmo a utilização de qualquer exemplo julgado ou formulação doutrinária que não fosse própria dos Estados Unidos da América do Norte. Dizia ele que, ao assim fazer, e um, especialmente um dos seus colegas faziam, eram pouquíssimos, mas um ou outro assim procedia, dizia ele que estava, esse recurso, a esse método, enfraquecia a dimensão da soberania daquele país. Vejamos a que ponto se chega ao negacionismo. Nesta medida, esta postura numa perspectiva transterritorial, em meu modo de ver, é aquela que legitimamente rompe os limites físicos que se colocam para a compreensão desses fenômenos. Contrariamente o que dizia lá Antonin Scalia, e que, cujas questões são exploradas num trabalho importante da professora Cristine Peter da Silva, que é professora de Direito Constitucional em Brasília, autora de muitas obras do Constitucionalismo Feminista, diz a professora Cristine que a utilização das normas internacionais que estabeleçam parâmetros de proteção apresenta-se como uma obrigação jurídico-constitucional, notadamente naqueles países em que há normas constitucionais expressas obrigando os agentes políticos e públicos a que apliquem essas normas protetivas. Portanto, no Brasil, as normas derivadas de tratados e convenções internacionais vinculam os juízes. E, ao assim fazê-lo, para cumprir a obrigação que lhes toca, eles estão também obrigados a aplicarem essas regras, que são normas de direito interno. É o que a professora Cristine denomina de transjust fundamentalidade para dar conta desse conceito. E é o caso do Brasil que se obrigou entre outros, por exemplo, entre outros compromissos a cumprir as deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir de uma prática compartilhada, plural e evolutiva, em que o direito não mais se apresenta como substituto das religiões e ideologias, nem como panaceia para bazelas humanas, nós temos o direito como elemento de harmonização dos diversos sistemas. Abro uma outra notinha de rodapé mental, porque vejo aqui estudantes aqui também presentes, pelo que vejo, estudar direito hoje é fundamentalmente estudar metodologia. Mais do que saber o que a gente deve saber quando conclui o estudo do saber jurídico no curso de direito, é saber como saber. Ou seja, o procedimento por meio do qual nós apreendemos o que aprendemos. o que vai nos dotar de ferramentas para olhar para o futuro, sem ter respostas apriorísticas e prontas, mas ter as ferramentas que nos habilitam construir essas respostas. Respostas essas plurais dentro de um sistema certamente unitário, dentro de uma fundamentação racional e sistemática, mas que tem diálogos com outros saberes, com a antropologia, com a história, com a sociologia, com a economia política e, evidentemente, com a própria sociedade, com entradas e saídas, com inputs e outputs nesse diálogo constante entre direito e sociedade. Por isso, é preciso pensar com mais verticalidade a utilização no Brasil das normas constantes da Convenção Americana de Direitos Humanos na prática jurisdicional e, obviamente, aqui falo pelo locus onde me situo, na prática do Supremo Tribunal Federal e, por isso, a relevância de métodos ou caminhos interpretativos para construir os pressupostos de uma interpretação mais sustentável tanto no tempo quanto no espaço. Portanto, é esta prestação jurisdicional protetiva dos direitos humanos e fundamentais que eu enxergo para o século XXI. Nós estamos, portanto, aqui refletindo no sentido de elencar esta nova dimensão que se abre para a jurisdição constitucional do Brasil. São 35 anos de constituição. até o começo do ano 2000, o Supremo Tribunal Federal viveu uma determinada etapa. De 2000 até em torno de 2020, 2021, o Supremo Tribunal Federal viveu uma outra etapa. Neste momento, está se abrindo, segundo a compreensão que tenho, um diálogo a partir dessas realidades subjacentes com uma nova argumentação constitucional, ou seja, de transformar o tribunal em um tribunal de direitos humanos e fundamentais. Por isso, há de ser uma prestação jurisdicional aqui, a juris, obviamente, que pressuponha e implique a migração das ideias constitucionais para além das fronteiras do Estado ou nação, exigindo, é claro, um arcabouço metodológico que possa induzir ao influxo positivo dessas novas ideias e também das críticas advindas de um necessário contexto comparativo de múltiplas direções. Abro uma outra notinha de rodapé mental para falar do conceito de Estado de Coisas em Conchonal. Foi um diálogo entre cortes conchonais que aportou, fez aportar no Brasil esse conceito de Estado de Coisas em Conchonal, com todas as suas virtudes e controvérsias, obviamente, que carrega consigo. Por isso, do ponto de vista da interpretação conchonal e da teoria das fontes, e ao me referir à teoria das fontes, estou aqui a pensar no primeiro ano do curso de Direito, quando nós começamos a dizer o que é fonte de Direito ou do Direito. É preciso repensar, portanto, não só a interpretação conchonal, mas também a teoria das fontes, ou seja, transformo-nos de um raciocínio normativo positivista para uma visão hermenêutico culturalista, por meio de um processo aberto, complexo e dinâmico, revelando aí ser possível a construção de um aporte legitimador convincente para a concretização de direitos humanos e fundamentais que certamente se elevarão à luz de uma sustentação dogmática da doutrina e da jurisprudência. na Constituição de 1988 um desafio foi agregado à missão institucional do Supremo Tribunal Federal a par do consolidado controle difuso de constitucionalidade a partir de 88, portanto, faz 35 anos, também lhe foi reconhecida a competência constitucional para um amplo e potente controle de constitucionalidade, nomeadamente através das ações de controle concentrado de constitucionalidade ou ações objetivas de controle de constitucionalidade como ação direta de constitucionalidade, argüição de descumprimento de preceito fundamental e assim por diante. Portanto, ao lado dos clássicos instrumentos processuais de acionamento da corte constitucional no regime de controle de constitucionalidade difuso, o caminho normalmente é o recurso extraordinário, estão ao lado disso, estão disponíveis importantes instrumentos processuais de acionamento de forma direta. O recurso extraordinário, como sabem, para chegar ao Supremo Tribunal Federal é um acionamento que lá chega por via indireta, voltado, portanto, contra uma decisão que se alega ter ela afrontado à Constituição. De forma direta são as ações típicas de controle concentrado, como mencionei, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e a conhecidíssima argüição de descumprimento de preceito fundamental. É aí que nasceu e está a se desenvolver no Brasil. Estamos dando os primeiros passos à jurisdição, ou seja, o tribunal dos processos estruturais. Ontem mesmo, na pauta de ontem, havia um processo estrutural que foi objeto de discussão sobre a existência ou não de um estado de coisa inconstitucional em relação ao desmatamento da Amazônia. Portanto, e em seguida começou a discussão sobre o bioma do Pantanal. Portanto, estas questões estão a se desenvolver e, obviamente, nada disso é uma grande novidade no cenário internacional. Sabemos da leitura, portanto, da literatura comparada, que ao contrário do que dizia Scalia na Suprema Corte dos Estados Unidos, é fundamental que se faz, basta ver a experiência da Suprema Corte da África do Sul com a sua contribuição extraordinária para a teoria constitucionalista contemporânea em matéria de processos estruturais e do conceito de compromisso significativo na ambiência desses processos estruturais. Por isso, e em seguida vou dar-lhes alguns exemplos de processos estruturais que tramitam hoje no STF. Por isso, um Tribunal de Direitos Humanos e Fundamentais é, por isso mesmo, confrontado por diálogos constitucionais entre as funções de poder e pela jurisdição dos chamados processos estruturais que são complexos pela própria natureza. Ou seja, são processos cuja escolha não é plebiscitária, não se trata de decidir dizendo sim ou não, trata-se de construir a solução a partir de uma omissão constitucional como o Supremo Tribunal Federal já teve condições de fazer em numerosas hipóteses, embora ainda incipientes. Assim, os diálogos constitucionais para cumprir sua vocação naturalmente dialética devem estar sustentados não apenas no princípio da interdependência entre as funções de poder, mas também e principalmente no devido processo constitucional que se materializa como uma versão do devido processo legal que é alicerce e esteio do Estado constitucional e democrático de direito. O devido processo constitucional impõe diálogos constitucionais entre atores oficiais e oficializados fazendo com que não exista precisamente uma última palavra. Este é um outro dogma a ser enfrentado, fazendo com que não exista precisamente uma última palavra em matéria de concretização conchonal, pois que sempre haverá a possibilidade de serem renovados nos limites expressamente postos nas normas conchonais e legais vigentes ou os sentidos de determinados significantes conchonais. No Estado de direito democrático, se há normas conchonais que exigem atuação positiva do legislador infraconchonal para concretizarem-se no seio social, também há mecanismos judiciais próprios da jurisdição conchonal à disposição do cidadão para dar eficácia às normas conchonais. Quando comecei esta pequena prosa, falei do direito à saúde. Eis um exemplo, fornecimento de medicamentos que se bate às portas do judiciário mediante o interesse legítimo de concretização de um direito fundamental. Por isso, na busca de efetividade, referimos-nos a um colóquio contínuo e efetivo entre as diversas funções de poder. Nos processos estruturais, não é só o judiciário que decide quando o judiciário decide, porque estão imbricados todos os poderes, o poder executivo e o poder legislativo, ou por ações ou por omissões. E por isso, nenhum dos poderes pode se acomodar diante da relevância tarefa de dar máxima efetividade às normas conchonais, especialmente numa constituição. Claro, não há como não admitir isso. Nós temos uma constituição analítica complexa e se alguém dissesse prolixa, não estaria tão longe do que de fato temos, mas ela é a bússola e é a que define não apenas possibilidades, mas também limites. E ao abrir essas possibilidades, abre precisamente para o reconhecimento de omissões constitucionais. A professora Cristine, que eu mencionei antes, tem aqui um exemplo que, cito nestas palavras que lhes trouxe, o texto dela está publicado na revista eletrônica do Conjur sobre o título Diálogos Conchonais Interpelam Decisão sobre a Criminalização da Homofobia. Portanto, eu relembro uma ação de declaração de omissão conchonal que foi relatada pelo ministro Celso de Mello e o mandado de injunção julgado simultaneamente sobre a criminalização da homofobia. Para que isto se legitime, eis aqui, para lembrar um pouquinho de um determinado teórico, ou seja, há que existir uma legitimação pelo procedimento, lembrando um pouco do Nicholas Luhmann. Ou seja, para que esta decisão se legitime, cabe auscultar os atores sociais relevantes para a composição factual da controvérsia constitucional instaurada. Portanto, abertura das supremas cortes, não apenas para audiências públicas, não apenas para consultas dirigidas, mas para a presença qualificada dos chamados amicicórdia. Cury, portanto, de diálogo com experts, com entidades, isso significa abrir-se para estes diálogos e auscultar aqueles que se habilitam nos autos como interessados. Só a partir daí é que se tem uma genuína composição factual da controvérsia constitucional instaurada. A proposta mais ousada da jurisdição constitucional brasileira tem sido estabelecer diálogos funcionais para a chamada transubjetivação dos direitos humanos e fundamentais das cidadãs e dos cidadãos brasileiros. Não é uma tarefa fácil, especialmente pelo fato de que impõe responsabilidade institucional ao tribunal, a qual não se limita os códigos próprios do direito, mas também é arrostada essa responsabilidade por conceitos da própria política e por que não dizer também da moral. A prática das garantias constitucionais para a efetivação dos direitos humanos e fundamentais inscritos de modo positivado na Constituição, essa prática está vinculada à interpretação da Constituição e dos valores superiores que estão nela na Constituição contida. Isso significa que também as Cortes Funcionais, e nesse caso o Supremo, devem se reconhecer como garantia institucional de direitos humanos e fundamentais. Atualmente, no contexto do Estado Democrático de Direito Multinível e Interconstitucional, é um método comparativo o caminho necessário e adequado a fim de conferir mais força a ideia de efetividade democrática a partir de técnicas de concretização constitucional que levem a sério esses direitos. É aí, dentre essas técnicas, que emergem os chamados processos estruturais. O que é um processo estrutural? Aqui, resumo em centavos de reais, ou seja, de uma maneira bastante rápida, mas enfim, são aqueles que apresentam como causa de pedir uma falha crônica por parte do Estado. Portanto, são aqueles que têm por objeto uma falha crônica no funcionamento de instituições estatais, falha essa que causa ou perpetua violações reiteradas aos direitos humanos e fundamentais. em tais processos, muitas vezes, a devida solução pelo poder judiciário envolve análise e, eventualmente, a intervenção em políticas públicas. Isso está no julgamento que nós já fizemos da relatoria desse grande conchoalista, vosso colega aqui da Procuradoria, o ministro Luiz Roberto Barroso, na DPF, Arguição de Descumprimento do Prefeito Fundamental, 347. A partir daquele julgamento, evidenciou-se que o Supremo Tribunal Federal está atento para os processos estruturais e, até mesmo por iniciativa do presidente ministro Luiz Roberto Barroso, já há no tribunal uma área administrativa especializada para processar e dar tratamento adequado a esse tipo de demanda na estrutura organizacional da Suprema Corte brasileira. É um núcleo vinculado à própria presidência criado e regulamentado pela Resolução 790 de agora, dezembro de 2022, portanto, tem muito pouco tempo, ainda não completou o seu segundo ano de vida. Além dessa estrutura administrativa, a jurisprudência do tribunal tem sido reforçada no sentido de explicitar a competência própria e do judiciário como um todo para processar e julgar os processos estruturais. Todo juiz no Brasil é um juiz constitucional. Portanto, a intervenção do poder judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais em casos de ausência ou deficiência grave do serviço, anotou o ministro Luiz Roberto Barroso no recurso extraordinário 684-612. Recurso extraordinário esse julgado em 3 de julho de 2023. Portanto, a intervenção do poder judiciário quando há uma ausência ou deficiência grave do serviço não viola o princípio da separação de poderes. É nesta dimensão que se assentou naquela DPF 347 que antes mencionei, ela trata da declaração do estado de coisa inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro que o Supremo Tribunal Federal acolheu. Ali foram colocadas as premissas conceituais e procedimentais dos chamados processos estruturais. Há, atualmente, além dela, mais dois processos estruturais em curso no Supremo Tribunal Federal. A DPF 635 da minha relatoria e a DPF 709. Na primeira que eu mencionei, a 347, está em questão o problema estrutural do sistema prisional brasileiro. Na 635, como bem sabe o estado do Rio de Janeiro, foi reconhecida na cautelar deferida uma omissão estrutural do poder público na adoção de medidas de redução da letalidade policial com grave violação dos direitos humanos e reconhecida a necessidade de elaboração de plano para redução da letalidade que está em curso a sua respectiva elaboração pela administração pública do estado do Rio de Janeiro. O terceiro feito é a DPF 709, esta também sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e que trata do plano de desintrusão das terras indígenas, a Piterevá e Trincheira do Bacajaém, ambas estando em fase de execução dos respectivos planos de operação, ou seja, desintrusão de terras indígenas, planos esses que foram homologados pelo ministro relator, envolvendo diversos órgãos do executivo e dialogando também com o legislativo. Por isso, a intervenção do estado em todas essas políticas públicas pressupõe diálogos institucionais conformadores das condições legislativas, administrativas e judiciais para que os direitos humanos fundamentais não sejam apenas palavras e sim ações para os cidadãos e cidadãs brasileiras, especialmente as maiorias minorizadas e os que se encontram em situação de vulnerabilidade. Com isso, passo algumas considerações finais dizendo-lhes que a reflexão que lhes trouxe, portanto, sobre a situação dos direitos humanos pressupõe a compreensão de que a concretização desses direitos se apresenta como um constante desafio tanto no plano da teoria constitucional contemporânea quanto na prática da jurisdição constitucional. E isto, em matéria de prática, espero que vá desembocar na construção de precedentes constitucionais paradigmáticos, ou seja, que daqui 10, 15 ou 20 anos, quando parte dos alunos que hoje nos ouvem, aqui estarão a falar para os seus alunos daqui a alguns anos, espero que alguns sigam a carreira do magistério, tenham essa lucidez e sensibilidade, também se dedicarem a transmitir o conhecimento que agora estão conhecendo e que decognoscível se tornou conhecido e portanto transmissível e esse é o nosso dever, transmitir com generosidade o conhecimento, espero que olhando para o horizonte do futuro tenhamos, portanto, precedentes constitucionais paradigmáticos da proteção de direitos humanos e fundamentais em processos estruturais na jurisdição brasileira. Como disse, na jurisdição internacional isso não é novidade, citei a Suprema Corte, a Corte Suprema, a Corte Conchonal, a Suprema Corte Conchonal da África do Sul, como também há casos aqui ao nosso lado, da Suprema Corte da nação argentina em processos também estruturais. Há um muito conhecido na literatura jurídica, inclusive brasileira, que foi lá relatada pelo nosso colega, professor de Direito Civil, hoje também ministro da Suprema Corte da nação argentina, professor Ricardo Luiz Lorenzetti, e que está contado num livro publicado aqui no Brasil com o título de A Arte de Fazer Justiça. Digo-lhes para concluir que dentro das atribuições do tribunal que hoje integro, está, em meu modo de ver, principalmente a proteção dos direitos humanos e fundamentais, seja nesses processos estruturais de complexidade incontestável, seja especialmente para levar em conta devidamente a incorporação dos tratados e convenções internacionais, quer na fórmula do parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição, ou na maneira mais abrangente e genérica do parágrafo segundo do mesmo artigo quinto da nossa Constituição. O certo é que as demandas estruturais e os litígios complexos estão a compelir no Brasil de hoje a prestação jurisdicional a desenvolver técnicas processuais e argumentos jurídicos diferenciados, tais como diálogos funcionais, audiências para formular consensos, negociações processuais, bem como medidas executivas e de cooperação judiciária apta a efetivar os direitos humanos fundamentais. Portanto, quem pensa em fazer concurso para a magistratura chame para si desde logo o dever de que julgar não é só despachar papéis ou despachar no sistema informatizado, é interagir com a vida, é colocar os pés na realidade e dialogar com os fatos. É um caminho que não é um caminho linear, não é livre de acidentes, mas entendo que, mirando para o futuro, é o caminho que pode ressignificar a missão institucional da jurisdição no Brasil, ocupando-se prioritariamente da concretização de direitos humanos e fundamentais para além da retórica da literatura ou dos seus próprios precedentes conchonais. Temos que, portanto, superar o que na mitologia grega, e certamente é conhecido de quase todos e todas, fala-se ou conta-se do mito do leito de Procusto, que era um gigante que conta-se na mitologia, vivia num determinado ambiente, numa pequena floresta, e quem passava pelo caminho que cortava aquela floresta, ele aprisionava a pessoa e a colocava por sobre uma cama que ele tinha previamente, obviamente, montada. Quem era menor do que a cama, ele esticava as mãos e as pernas para ficar do tamanho da cama. Se a pessoa morresse, para ele, isso não tinha importância, o importante era alcançar o tamanho da cama. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele cortava as mãos e os pés para que ficasse do tamanho da cama. É preciso superar essa síndrome do leito de Procusto. Nós não podemos cortar a realidade. É a realidade que transforma a forma e é, portanto, este desafio de encontrar estabilidade na imprevisibilidade que a teoria e a prática do direito constitucional contemporâneo está desafiada para ser verdadeiramente protetiva dos direitos humanos. Muito obrigado pela vossa atenção. Aplausos 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 Eu vou só depois dessa extraordinária, magnífica intervenção do professor Fachin, eu só posso realmente ter uma palavra de gratidão pelo ter aberto esse espaço na agenda tão concorrida de estar aqui conosco mostrando e demonstrando com as suas ações a associação que pode ser feita entre a teoria e a prática. Esse é um dos desafios que a gente tem visto na implementação de políticas públicas de direitos humanos. Desde ontem, aqui, esse seminário foi um exemplo disso. Professor Fachin, a gente viu que o quadro normativo favorável não significa a transformação esperada e as suas palavras e suas lições nos alimentam, nos nutrem para o enfrentamento de todas as demandas que nós temos visto. Então, vendo o que é possível dentro da unidade, da complexidade das fontes do direito, a gente ter dissensos, mas dentro da perspectiva constitucional, a unidade nas soluções à luz dos valores da Constituição, priorizando os valores existenciais, a pauta que se quer de transformação, de inclusão, de igualdade que emana essa pauta do ápice da Constituição da República. Então, seriam muitas coisas aqui a dizer a importância da transterritorialidade, do direito comparado, método comparado, as pautas associadas a um desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos. Se eu tivesse que sublinhar, é muito difícil, diante de uma conferência como essa, a gente tentar estabelecer linhas que resumam, que transmitam a ideia do palestrante. Mas o professor Fachin tem esse dom de uma maneira quase que mágica, uma maneira encantadora, de transmitir além das palavras. Os significados vão além daquilo que está dito. E, nesse sentido, eu acho que essa expressão da transformação do Supremo Tribunal Federal e um Supremo Tribunal de Direitos Humanos e Fundamentais talvez seja uma das ideias que mais se coaduna com esse espírito do evento e das divagações, das reflexões que têm tido curso aqui na Procuradoria Geral do Estado com nossas práticas e com essas reflexões teóricas todas, com missões aqui presentes, os programas de assistência, de inclusão social, o pioneirismo em cotas, assim como a nossa UERJ também. Então, tudo isso se nutre dessas suas lições e nos coloca rumo a esse caminho de uma transformação e de, principalmente, de uma formação de uma cultura, o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos e direitos fundamentais no Brasil. Brasil. Então, é ele agradecer demais pelas palavras que são realmente uma arma para que a gente se nutra e para que a gente enfrente os desafios do dia a dia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, a magna lição do professor Fachin declarar encerrado o seminário e convocar todos para tirarmos uma foto aqui com o nosso eminente palestrante. até a próxima. E assim ficou pronto.